Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do vídeo A respeito do canal Paparazzi Ferroviário Só que dessa vez vamos falar do post que ele fez Que gerou mais de 400 curtidas Na verdade nem curtidas, é reações, incluindo curtir Um GRR, um Raha Uns Raha da vida aí, eu não sei porquê São reações aí de gente que se acha inteligentão Que sabe alguma coisa Principalmente assunto de ferrovia É inacreditável, é impressionante Mas antes disso, se você não viu a primeira parte Assista lá e se inscreve Ative o sininho para receber as notificações E aí você vai ficar sabendo Quando um vídeo meu como esse aqui for publicado Tá? E se é inscrito, não esqueça de compartilhar com seus amigos Pois bem Vamos falar então do post do canal Paparazzi Ferroviário Fazer uma análise aqui completa E principalmente dos comentários Eu sinceramente Adoro ler os comentários E principalmente tirar sarro Porque Tem uma galera aí Da grande São Paulo Que gosta de fazer um belo de um comparativo Tem uma galera que gosta de fazer comparativo Entre São Paulo e Rio Porque não dá para levar isso aqui a sério Pois bem O que o post lá estava dizendo o seguinte Estava dizendo Estava dizendo o seguinte Olha Com relação à questão de abrir portas Do lado errado Tanto na CPTM Quanto na Via Mobilidade Certo? Certo O que que acontece? Tem um vídeo que eu coloquei aqui no canal Mobilidade Urbana sobre trilhos Que deu 92 visualizações No caso Os shorts Ultimamente eu estou postando os vídeos Alternando entre vídeos curtos E os vídeos um pouquinho mais longos Como é o caso desse aqui E do primeiro que eu gravei Sobre o canal Paparazzo Ferroviário Pois bem O que que acontece? Lá diz o seguinte Falha de abertura das portas Entre Da CPTM Não sei se é falha Não, não, desculpa Abertura do lado errado das portas Tanto na CPTM Quanto Da linha Da Via Mobilidade Tá Sobre a CPTM Se não me engano Eu recebi um vídeo Em que Por exemplo Um trem da série 8500 Não conseguia fechar as portas Não sei se ele conseguia fechar Ou É isso mesmo Ele não conseguia fechar as portas Ou abriu do lado errado Deu até um Parece Exatamente um problema E na Via Mobilidade Consta No caso O série Não sei se era o série 7000 Ou o 7500 Onde um operador Não sei quantas vezes Que ele fez isso Abriu As portas do lado errado As portas do lado errado O que eu acho Completamente Assim Um cúmulo do absurdo Já começa por aí Né Só que aí O que que acontece Se você ler os comentários Do post Vai ver que São comentários De como eu falei De gente Que se acha Esperto E acha que sabe tudo Quando na verdade Não sabe Nada Né Já começa Começa a conversa Por aí E aí E aí Teve uns comentários Que eu tenho que dar risada Dizendo o seguinte Olha O Denis Tá passando Pano Pra Via Mobilidade Indiretamente Cara Quantas vezes Eu li Eu tive que ler As diversas vezes Que ele respondeu Aos comentários Lá Dizendo que Não era nada daquilo Que era só Pra fazer um comparativo Né Cara Quando São Paulo Daqui uns anos For É Evoluir Na questão De transporte público E principalmente Nessa questão Da De concessão A iniciativa privada Acredito eu Que vai ter gente Que vai querer Embora da cidade Acredito eu Então Meu desafio É o seguinte Nesse vídeo aqui Já que Vocês estão Falando tanta coisa Já que tem gente Falando tanta coisa Dizendo que Que vai ser Primeira coisa Onde que a supervia Do Rio de Janeiro É referência no Brasil Nunca 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 Ah porque O governador Vai terminar De destruir São Paulo E vai Como é que é Vai transformar Aquilo ali Numa supervia Sério mesmo Que vocês estão Comparando A via mobilidade Com a supervia Sério mesmo Sério mesmo Cara Sem brincadeira Nenhum Olha pra minha cara De preocupado Só que não Então Vocês são muito Iludidos demais Cara Vocês são muito Iludidos Primeiro que é o seguinte Eu tenho uma amiga Que mora em São Paulo Inclusive um grande abraço Pra ela Eu vou postar Esse vídeo Vou até compartilhar E ela Já me contou Diversas vezes Sobre Por exemplo O transporte público Do Rio Eu não vou nem Comentar Como é Como é que está A situação E outra Tá bem Pior Mas muito Pior Do que o transporte De São Paulo Muito pior Sem brincadeira Nenhuma Muito pior De verdade E aí O que que acontece Estações da supervia Não tendo piso tátil Né O que é uma Um Cúmulo do absurdo Que eu acho Sem contar Da falta de segurança Nas estações E aí O resultado é Tiroteio Tiroteio Em alguns trechos Das linhas Dos ramais Da supervia E aí Meu amigo Você sabe O que que Quem é o culpado De tudo isso aí E aí Tá Não faz sentido Comparar Eu já falei Até nos comentários De diversas páginas Ou portais De mobilidade urbana Não tem como Comparar São Paulo Com o Rio Em relação Ao transporte Urbano Sobre trilhos Não tem como Porque em São Paulo É uma coisa E no Rio É outra coisa Coisa muito diferente Inclusive Quando eu fui O ano passado No Rio de Janeiro Que eu passei Três dias lá Em Cascadura Graças a Deus Eu não tive Não tive Nem o prazer De visitar A supervia Se eu Se eu quisesse Eu visitaria O metrô Do Rio Menos a supervia Só Isso pra mim Já bastava Né Então é o seguinte Esse negócio Do Denis Tá passando pano É É conversa Pra boi dormir Já Já começo Dizendo na cara Né Porque Eu prefiro Dizer o seguinte Quem passa pano É dono de casa Quem passa pano Por exemplo Lava louça Né Os pratos Os talheres Aí Aí beleza Agora passar pano Pra via mobilidade Meu querido É de uma Piada Tão de mau gosto Sem brincadeira É uma piada Tão grande Que não faço Nem questão De levar a sério Nem mesmo O próprio Denis Eu fico até Com dó Do Denis Porque ele Lê os comentários Lá Coitado E aí Já sabe O que acontece Né É desse jeito Cara É desse jeito Aí É desse jeito Não Igual a história Da linha 7 Rubi A linha 7 Rubi Depois que Foi publicado O edital Do 30 Cidades Que eu já falei Diversas vezes Nos vídeos Aí começaram Com especulações Ah Porque a CCR Vai tomar conta Da linha 7 Meu querido A linha 7 É datada Do século XIX Tu acha mesmo Que a A via mobilidade Vai pegar A linha 7 E vai tomar conta Como tá acontecendo Com a linha 8 E a linha 9 Nunca Nunca Tem coisa Tem trilhos Antigos Tem Não sei se A rede A área Antiga Tem 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 subestações Que precisa De Tem linha A infraestrutura Tem que ser Modernizada Tem que trocar Um monte De coisa Um monte De coisa Sem brincadeira E pra piorar A situação Às vezes Tem falha De energia Justamente Porque Tem muita Pouca Eu não sei Se eu diria Muita pouca Subestação De energia Da linha 7 Se eu tiver Errado Me corrijam Por favor A mesma coisa Da linha 10 A linha 10 Também é datada Do século XIX Lá Dos tempos De Da estrada De Ferro Santos Jundiaí E eu falo Porque na época Que eu estudei No primeiro ano Do ensino médio É isso mesmo Isso mesmo Eu A primeira vez Que eu estudei Sobre isso Foi Matéria de história Cara Matéria de história E eu sei Do que eu estou falando Tanto é Que eu coloquei Até Nas minhas atividades Na época Sobre isso Enfim Cara Mais uma vez Toda a minha Solidariedade Ao canal Paparazzi Ferroviário Espero que tudo Corra bem pra você Correto Eu espero que você Assista esse vídeo Por completo E veja as minhas risadas Porque Eu não enxergo Mais Mais Dá pra imaginar Algo assim Do tipo E pra esses Espertões Que acham Que sabem tudo Esses inteligentões Que sabem tudo Vem pra Brasília Vem aqui pra Brasília Um dia desse E pega Embarca aqui Num dos trens Do metrô De qualquer Uma das frotas Desculpa aí Porque a gravação Parou aqui Enfim Repito Pra quem Tá achando Um espertão E acha que sabe Alguma coisa Vem aqui pra Brasília Vem aqui Na capital Do Distrito Federal Pra ver Como é A realidade De quem utiliza O metrô Eu falei Em um dos vídeos Aqui do canal Sobre A suposta Pesquisa De satisfação Que o metrô Faz anualmente Desde 2010 E eu Não acredito E eu falo Como usuário Porque eu sei O que é Por exemplo Andar em um trem lotado Eu sei Que já presenciei Muita gente Passando mal E principalmente Gestante E as vezes Mulheres Que não tem pra onde correr E as vezes O único lugar Que recorre É o botão de emergência Né Então meu querido Vem pra cá Vem pra Brasília Tirar um tempo aqui Agora que eles estão Começando a melhorar De fato De verdade É muito tarde Mas Né Enfim Dá uma Uma chegada Aqui em Brasília Pergunta Pra um usuário Do metrô O que que ele acha Pergunta Só pergunta E aí você vai sentir Na pele O que que é Você vai entender De fato Que comparar Fazer esse tipo De comparação Ah Vamos comparar Brasília com São Paulo Não é possível É impossível Entendeu Então é isso aí Meus amigos Essa segunda parte Que eu vou até Dar uma editadinha No video show Só que a primeira parte Do vídeo Falando sobre o canal Do paparazzi Eu não vou editar Porque não vai ter necessidade Né É isso meu povo Um grande abraço Eu fico por aqui Vejo você no próximo Ou nos próximos vídeos Valeu